Bom dia meu povo querido, apesar de pedir a Deus para essa internet funcionar hoje, que aqui na roça quando chove, nada funciona, nem as pessoas, às vezes eu tenho a dificuldade danada com as pessoas que estão aqui dentro funcionarem dia de chuva. É maricórdia. Já tentaram até me agredir aqui hoje, gente, os antes estão muito exaltados. Tânia, tem uma carinha de santa, mas vocês não sabem como ela é cruel comigo. E aí meu povo, hoje é uma festa muito especial, uma festa muito, muito especial. Eu falei que eu vou continuar celebrando isso enquanto o meu cabelo me permitir. Na hora que eu senti que eu estou muito, olha isso minha gente, Eu já estou passando até aquela pasta, tableta de Santo Antônio, você lembra que tinha no passado? Dá uma acalmada nas madeixas. Um pouco ogro. É, um pouco ogro. Daqui a pouco eu vou sair para caçar, coletar insetos. Igual o povo nos primórdios da humanidade. Povo querido, como é bom ter esse momento com vocês, como faz bem ao nosso coração. Antes da gente começar a transmissão, nós falávamos aqui entre nós de como tem sido especial para o nosso coração a gente poder viver esse momento com vocês. Se não fosse a pandemia, talvez nós nunca tivéssemos tido essa oportunidade ou mesmo essa necessidade, né, de fazer uma transmissão de uma missa aqui de casa. Eu que sempre tive aqui o meu dia a dia, muito discreto, muito só para nós. Agora, de repente, a gente ter essa oportunidade de abraçar todas as pessoas que estão conosco, todas as pessoas que se unem a nós neste momento. É, hoje a Mônica aqui, minha querida Mônica Muniz, está dizendo que, pelo menos no Fantástico, hoje eu vou parecer com o cabelinho bonzinho, né, é verdade. Vai pra frente. É, hoje nós vamos ter o lançamento da minha música com o Luan e quando nós gravamos eu ainda tinha uma cara de civilização. Tinha algum aspecto de civilidade em mim ainda. Ô, Lisã, muito obrigado, meu amigo querido, pela sua presença. Todo mundo que está agora preparando o espaço no coração, que é o lugar mais especial, mas aí também na sua casa, né, criando condições para que a sua oração possa produzir um efeito em você. Toda vez que a gente se dispõe a rezar, o Fred, acorda, doutora. Doutora não acordou ainda não, Fred? Põe ela pra frente. Toda vez que a gente se dispõe a rezar, toda vez que o nosso coração se abre para a ação de Deus, tantas coisas boas nos ocorrem. Aí a gente renova os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Renovar os sentimentos é muito importante. É como se nós tivéssemos a necessidade de guardar água. Não faz sentido. A água não se guarda, porque quando ela fica guardada, a não ser que se encha de substâncias químicas, ela apodrece. Sentimentos também. Nós somos uma fonte natural de muitos sentimentos. Então, não guarde. Não guarde amor, não guarde rancor. Nada pode ser guardado. Tudo precisa ser oferecido e entregue. O amor oferecido a quem nós amamos. O rancor guardado, sepultado no esquecimento. Eu não posso oferecer às pessoas rancor, da mesma forma como eu ofereço amor. Então, renovar os sentimentos através da nossa oração. É o que nós queremos hoje. Pode tocar o sim, sacristão. Nós já vamos começar. Deus enviou Seu Filho amado Para morrer No meu lugar Da luz parou Por meus pecados Mas o seu público vazio está Porque ele vive Porque ele vive Eu posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu nem sei Mas eu nem sei Que o meu futuro Que sabe as mãos Que sabe as mãos Do bem de Jesus Que vive Eu estou Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Espírito Santo Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar E agradecer Em nome do Espírito Santo Em nome do Espírito Santo Esteja com todos Esteja com todos vocês Mas às vezes Mas às vezes é muito torturoso Difícil Talvez você já tenha feito terapia Sabe exatamente Sabe exatamente do que eu estou falando Como é desconfortável Você falar De algumas realidades Que você gostaria De já ter esquecido Mas engraçado Nós não podemos esquecer Sem antes termos curado O esquecimento Só é saudável Depois que nós já extraímos Tudo o que nós precisávamos extrair Daquela situação Daquela realidade O sentimento O sentimento nunca aceita Ser enterrado vivo É preciso sentir Na semana passada Nós falávamos Do risco De nós enquanto pais Privarmos os nossos filhos Do amadurecimento Quando nós não permitimos Que eles sofram Sim, porque às vezes o amor É um movimento Que faz querer colocar o outro Dentro de uma redonda Para protegê-lo de tudo Não é assim Eu não gostaria Que você sofresse Mas se o sofrimento Está batendo a sua porta Eu lhe convido A sofrer tudo Que precisa ser sofrido Para que depois Você possa abrir As janelas da alma E dizer Pronto Já está corrigido Dentro de mim Igual a raiva O rancor O ódio Nós falávamos Na semana passada Eu não tenho como Não ser visitado Por eles Mas você não precisa Guardá-los Então O enfrentamento Que nós vivemos Primeiramente com a gente É você ter coragem De olhar para tudo Aquilo que lhe feriu E às vezes Pode até parecer estranho Mas é preciso Ressentir Para você De fato Esgotar Todas as possibilidades Daquele sentimento Para depois Você ficar livre Livre inclusive Para guardá-lo Do jeito certo Guarde-o como um aprendizado Não como um rancor Aquilo que me magoou Tanto Enquanto eu não Esgotar Todos os sentimentos Que envolvem Aquela situação Enquanto eu não Disser tudo Que eu preciso dizer Não vou ficar bem Eu sei que às vezes Nós pagamos Para fazer isso Como nós não Temos o hábito De fazer diariamente Regularmente Depois Isso fica Tão volumoso Dentro de nós Que nós precisamos Ir para a terapia Não estou dizendo Que é ruim não Terapia é bom Para todo mundo Eu defendo Essa classe Sou a favor dela Os terapeutas São Instrumentos De libertação Especialíssimos Mas não precisaríamos De chegar A essa necessidade Se nós Tivéssemos O hábito De tornar a vida Um processo Terapêutico Então hoje Eu preciso Me olhar É o exercício De todo dia Hoje você Precisa se olhar Quais são Os fracassos Que você ainda Não soube Metabolizar A vida emocional Minha gente Ela segue As mesmas regras Do alimento Quando a gente Come E não nos faz bem Se a gente Não vomita É a maneira Mais fácil De corrigir As vezes você está Naquele mal estar Um dia inteiro De repente Você enfrenta O desconforto Do vômito Porque para mim Não há nada Mais desconfortável Um dos maiores Desconfortos humanos Para mim É o vômito Aí você tem Aquela coragem De enfiar Com perdão da expressão O dedo na garganta E aquilo vem Tudo de uma vez É A vida emocional A vida emocional É a mesma coisa Quando nós Não metabolizamos Bem os sentimentos Eles se transformam Em indigestão Emocional Ficamos indigestos E diferente Do alimento Que vai se resolver Ali em dois Três dias Às vezes A indigestão Emocional Pode durar Uma vida inteira Você não suportaria Uma vida inteira De indigestão Estomacal Você dá um jeito Logo de resolver O problema Mas você não tem A mesma pressa Para resolver A indigestão Emocional E às vezes Essa indigestão Emocional Fica no nosso rosto Fica nos nossos olhos Fica nas nossas Palavras Estamos sempre Amargos Estamos sempre Em um estado Desagradável Que não nos permite Que não nos proporciona O direito ao sorriso O direito à alegria O direito à leveza Então se a gente quiser Ficar Diante de nós Se nós quisermos De fato enfrentar Aquilo que no nosso coração Precisa ser enfrentado É bom que a gente esteja Bem acompanhado É bom Faz bem E aqui neste momento Da liturgia Nós temos a melhor Companhia possível Nós olhamos para dentro De nós Na presença de Deus Ele que tudo sabe Tudo conhece E nos ama Por isso não tenha medo De hoje reconhecer Aquilo que no seu coração Precisa ser mudado E transformado A luz do Senhor A luz do Senhor Peçamos perdão Até cair mais Por misericórdia Venham Venho te pedir Ai me perdoa Pois errei Mas eu voltei Quero acertar Pois sei que aqui é meu lugar Sempre ao seu lado Ai me perdoa Pois errei Mas eu voltei Quero acertar Pois sei que aqui é meu lugar Sempre ao teu lado Cristo tem medo de errar Pois sem teu amor Só vou sofrer e fracassar Posso sentir a tua mão Me dando paz Me dando paz Ao coração Minha maior vitória É ter o teu perdão Cristo perdoa Pois errei Mas eu voltei Quero acertar Pois sei que aqui é meu lugar Sempre ao teu lado Pai me perdoa 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 Que a experiência cristã, ela nos leva ao conhecimento de uma verdade muito fecunda, que é a certeza de que Deus nos habita. O pecado é toda e qualquer realidade que nos retira dessa pertence, que nos faz esquecer, porque Deus não muda de ideia, que às vezes você pode ingenuamente pensar que no momento que você peca, Deus se ausenta do seu coração. Não. Mesmo quando você comete o crime mais cruel, Deus não estava ausente de você. Só que há um exercício humano que faz com que essa presença se manifeste. E nós colocamos obstáculos. Então, quando você olha para uma pessoa cometendo o pior crime do mundo, você tem a tentação de pensar que naquele momento Deus não estava com ela. Ele estava gritando ali dentro para que ela não fizesse aquilo. Mas os obstáculos humanos eram tantos que ela não foi capaz de ouvir. Então, neste refrão que nos diz que a gente quer estar aqui ao seu lado, que nós queremos voltar, é reativar dentro de nós a consciência. eu quero viver plenamente essa presença de Deus em mim. Eu não quero permitir que os meus pecados me façam esquecer que Deus me habita. Não é justo. Não é justo com o Senhor, não é justo comigo, não é justo com você. Porque toda vez que eu estou esquecido de que Deus me habita, eu permito que forças diabólicas tomem conta de mim. Toda vez que eu não permito ser guiado pela voz interior, que é a voz de Deus, que fala através da minha consciência, eu sou convidado por tantas outras vozes que não têm nenhum comprometimento com a minha felicidade. Pode observar, quando você se afasta da consciência de que Deus lhe habita, você escuta todo mundo, menos a você mesmo. Menos a você mesmo. Por isso que a sabedoria é uma voz íntima, particular, sempre nos dizendo o que é melhor. A sabedoria não nos vem de fora. Alguém pode até despertá-la, mas ela é em nós. Ela é em mim. Ela é em você. E nós podemos nos tornar muito sábios. É uma conquista que o Evangelho nos garante, desde que nós estejamos sempre atentos para que os nossos pecados não nos façam esquecer a voz de Deus em nós. Hoje eu quero, neste ato penitencial, lhe convidar a retomar a essa consciência, retornar a essa consciência. Deus lhe habita. E é neste lugar que você precisa viver. Em essência, nunca permitindo que aquilo que é ruim em você ofusque a presença de Deus na sua história. Pai, me perdoa, pois errei. Mas eu voltei e quero acertar, pois sei que aqui é meu lugar, sempre ao teu lado. Pai, me perdoa, pois errei. Mas eu voltei e quero acertar, pois sei que aqui é meu lugar, sempre ao teu lado. Sempre ao teu lado. Permita que o Senhor hoje perdoe os seus pecados. Tenha coragem de ficar diante do Senhor hoje com tudo aquilo que em você é pecaminoso, sem vergonha, sem nenhuma vergonha diante do Senhor. Nenhum receio de ser rejeitado por Ele. Deus lhe conhece. Deus conhece as suas fraquezas. Deus conhece as suas misérias. Mas Ele também conhece as suas possibilidades, as suas riquezas. Não há nada que você tenha feito na sua vida que não mereça ser reconciliado com o Senhor. Ser reconciliado com Ele, por Ele e para Ele. Não há nada que você tenha feito no seu passado que seja maior do que a beleza do momento presente que hoje Deus lhe entrega. Nada. Absolutamente nada é superior ao presente que Deus lhe concede. O dia de hoje. A oportunidade de você ser novo de novo. De você não continuar escravo do seu jeito antigo de ser. De você não continuar escravo dos seus vícios, dos seus erros, dos seus equívocos. De não ser escravo de tudo aquilo que em você não valeu a pena e que você gostaria de esquecer. Tá bom? Queira esquecer. Mas antes, queira lembrar-se para esquecer. É preciso lembrar para que você guarde o esquecimento do jeito certo. É preciso lembrar diante de quem lhe ama para que esse recordar seja uma experiência terapêutica e de cura. Quando nós nos recordamos daquilo que nos feriu à luz de quem nos ama, Ele apaga todo o resquício de ódio, de ressentimento. Ele nos permite o dom do aprendizado. Recordar para esquecer do jeito certo. Nunca sepultar um sentimento vivo porque ele não aceita. Ele vai gritar dentro de você através da agressividade, através de um comportamento absolutamente contrário àquilo que você gostaria de ter. Muita agressividade é fruto de falta de perdão. Às vezes eu sou agressivo com o outro é porque eu não estou me suportando. Às vezes eu sou grosseiro com o outro é porque eu não estou me tolerando. Então eu acabo oferecendo para os outros aquilo que eu tenho de pior porque eu não vivi o meu dever de casa. Eu não me perdoei. Eu não aceitei o perdão de Deus na minha vida. Quando nós vivemos muito ressentidos, magoados, quando nós hospedamos o ódio, o que nós oferecemos para as pessoas é sempre muito ruim porque nós poluímos a água, nós poluímos a fonte e não é justo com você nem com os outros. A missa tem o poder de perdoar pecados. Não os pecados mortais, esses a igreja nos ensinam que a gente precisa da confissão com o Padre. Mas esses dos dia a dia, esses pecados veniais que nós fazemos todo dia, toda hora, esse a missa tem o poder de perdoar. Recebamos esse perdão, Senhor. Queiramos essa restauração interior tão necessária para o bem viver. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Respira fundo, depois de perdoado, só nos resta agradecer. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nossa sua paz. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nossa sua paz. Hoje eu quero lhe convidar a viver um glória diferente. A gente vai cantar esse refrão e nós queremos recordar algumas situações pelas quais nós gostaríamos de glorificar a Deus. Gostaria que você participasse aí da sua casa. Que você dissesse o que hoje você gostaria de agradecer a Deus. Eu sei que nós estamos numa época em que a gente tem a sensação de que nós precisamos pedir muito mais. Mas vamos esquecer os pedidos agora. Daqui a pouco nós temos o momento do pedido. Mas eu gostaria de lhe convidar. Eu quero glorificar a Deus hoje por todas as pessoas que foram curadas do Covid-19 ao longo dessa semana. Todas as pessoas que venceram o vírus todas as equipes de trabalho todos os médicos enfermeiras técnicos todas as equipes de limpeza todo mundo que está à frente desse trabalho tão difícil que é a saúde no Brasil. Vamos glorificar a Deus pela vida dessas pessoas. glória 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 a Deus nas alturas glória e na voz a sua paz glória glória a Deus nas alturas glória a Deus glória a Deus da irmã Maria do Carmo aniversário domingo e eu tenho muito que agradecer a Deus pela vida da irmã Maria do Carmo pelo bem que ela já fez a mim. Dama da instrução cristã é a congregação dela ela é das damas e ela é uma dama de fato uma mulher que tem um caráter elegante uma sensibilidade enorme uma capacidade única de nos levar e nos colocar diante de Deus e deixar a gente se entender com Ele quero agradecer também pela vida da minha irmãzita que aniversariou ontem que Deus derrame sobre ela muita sabedoria muita luz quero agradecer pela minha cidade formiga que ontem aniversariou também 162 anos agradecer pela Santa Casa de Misericórdia eu quero agradecer a Deus por eu ter podido através do Café Três Corações realizar um gesto de amor lá naquela terra naquela cidade quero agradecer a todas as pessoas que de alguma forma estão saindo dos seus lugares para ajudar alguém eu sei que neste período de pandemia nós estamos despertando sentimentos de solidariedade entre nós nós queremos agradecer a Deus por isso glória a Deus glória a Deus nas alturas glória a Deus e a toda a sua palestra glória a Deus glória a Deus nas alturas glória a Deus glória a Deus e a toda a sua palestra glória a Deus eu quero agradecer também de maneira muito especial por todos os padres religiosos religiosas por todos os pastores que estão conduzindo o povo de Deus neste momento de tanta dificuldade estão fazendo como eu estou aqui através da internet levando a missa diária a tantos corações queremos de maneira muito especial agradecer a Deus pela igreja e por tudo aquilo de bom que ela realiza no coração glória a Deus nas alturas glória a Deus e a nós a sua paz glória glória a Deus nas alturas glória a Deus glória a Deus hoje celebrando a solididade da Santíssima Trindade que sejamos renovados pelo Santo Batismo Que possamos viver a salvação que Cristo nos dá Nos traz Sejamos santificados pelo Espírito E também possamos conhecer As forças criativas e criadoras do Pai Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro do Êxodo Naqueles dias, Moisés levantou-se quando ainda era noite E subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia mandado Levando consigo as tábuas de pedra O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés E este enrocou o nome do Senhor Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou Senhor, Senhor Deus misericordioso e clemente Paciente, rico e bondade e fiel Imediatamente, Moisés curvou-se até o chão E prostrado por terra disse Senhor, se é verdade que é gozo de teu favor Peço-te, caminha conosco Embora este seja um povo de cabeça dura Perdoa nossas culpas e nossos pecados E acolhe-nos como propriedade tua Palavra do Senhor Graças a Deus A vós louvor Honra e glória eternamente A vós louvor Honra e glória eternamente A vós louvor Honra e glória eternamente A vós louvor A vós louvor Honra e glória eternamente Honra e glória eternamente A vós louvor Honra e glória eternamente A vós louvor A vós louvor Honra e glória eternamente A vós louvor A vós louvor Honra e glória eternamente Irmãos Glória a glória eternamente Aleluia Aleluia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Divino Ao Deus que é, que era e que veio pelos séculos Amém Aleluia 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 O Senhor esteja convosco E está aqui em nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Narrado segundo João Glória a Deus Deus amou tanto o mundo Que deu o Seu Filho unigênito Para que não morra Todo que nele creva Mas tenha a vida eterna De fato, Deus não enviou o Seu Filho ao mundo Para condenar o mundo Mas para que o mundo seja salvo por ele Quem crê no Pai Melhor, quem nele crê Não é condenado Mas quem não crê Já está condenado Porque não acreditou no Filho unigênito Palavra da Salvação Palavra da Salvação E as palavras do Santo Evangelho E as palavras do Santo Evangelho E as palavras do Santo Evangelho Pai me perdoa Pois errei Mas eu voltei Quero acertar Pois sei que aqui é meu lugar Sempre ao seu lado Pai me perdoa Pois errei Mas eu voltei Quero acertar Pois sei que aqui é meu lugar Sempre ao seu lado Meu povo querido Hoje Solenidade da Santíssima Trindade Nós cristãos católicos Acreditamos Que Deus é Trindade Se nós quisermos tentar entender isso Pela razão Nós não conseguiremos Mas se nós quisermos buscar Alguns recursos da razão Aplicados Aquilo que nós sabemos Pelo que sentimos Pelo que a nossa sensibilidade Nos ensina todos os dias Talvez a gente possa Se aproximar um pouquinho Mas ainda assim Sem muita pretensão de entender O mistério da Trindade Muito mais que ser entendido Ele precisa ser reverenciado A festa da Trindade Para mim É a festa que nos convida Ao significado da comunhão Quando nós estudamos Ciologia Nós aprendemos Uma regra muito simples Que a Trindade Embora Façam tudo em comunhão Essas três pessoas Ajam em profunda comunhão Elas têm missões específicas O pai tem a missão de criar O filho tem a missão de salvar O espírito A missão de santificar Mas tudo é feito Em profundo estado De comunhão Fora da comunhão Você jamais poderá entender O significado do Deus cristão Tanto é que A Trindade encarnada Que é Jesus Que a gente diz isso O mistério da encarnação De Jesus É a Trindade econômica É uma linguagem da teologia Que só para você Tentar absorver um pouquinho Daquilo que teologicamente Nós compreendemos Mas o significado Você vai acompanhar De outra forma O ponto A teologia É apenas o ponto de partida A Trindade econômica Plenamente manifestada em Jesus Traz ao mundo Então Uma interpretação De quem é Deus Deus é comunhão Deus é amor Deus é misericórdia Todas as ações de Jesus São em comunhão Com o Pai que o criou Desculpe Com o Pai que nos criou Com o Espírito Que nos santifica Toda a ação De Jesus Pelo mundo É uma manifestação Dessa vida De amor E de comunhão Que há na Trindade Agora Para nem que nós Podemos pensar Isso em nós Eu sempre tenho Uma regra para mim É Tudo aquilo Que eu celebro Liturgicamente Que tem um significado Às vezes Tão elevado Tão difícil De ser compreendido Pela razão Nós precisamos Entender De uma maneira Muito prática O Evangelho Precisa ter Uma repercussão Na nossa vida A festa da Trindade Precisa ter Um significado Muito concreto Na minha vida O que significa Ser um homem Que acredita No amor trinitário Significa ser um homem Em constante busca De estabelecer A comunhão Por onde eu passar Comunhão É tudo aquilo Que nos congrega É tudo aquilo Que nos coloca No mesmo sentimento Tudo aquilo Que nos alinhava Delicadamente Nos colocando No espírito comum Ter em comum Ter em comum Tudo aquilo Que é humano Ter em comum Tudo aquilo Que é divino Tudo aquilo Que é sagrado Não é possível Pensar o cristianismo A experiência cristã Numa experiência De egoísmo Por exemplo Não é possível Você pensar Ser cristão E egoísta Já há uma contradição Na raiz Seu Deus É comunitário O Deus Em que você acredita É trinitário Ele é comunhão Ele é uma família Uma família reunida Em constante movimento De ações bondosas De ações benéficas Sim Porque quando nós Olhamos para a criação Tudo isso foi feito Para o nosso bem O Pai cria Para estabelecer o bem Para criar situações Em que nós Possamos Ficar bem Jesus Nos santifica Ele nos santifica Nos salva Ele nos salva O tempo todo Na experiência De passar pelo mundo De redimir A condição humana O Espírito Nos santifica Diariamente Toda vez Que nós O invocamos Eu acho interessante Porque Se você for pensar O seu processo Humano Você vai entender Que você nasceu Envolvido Em profundo Estado de egoísmo Não espere Que uma criança Seja capaz De sair de si Não Ela está Inteiramente Movida Pelas suas necessidades Faz parte Faz parte Da condição Da criança Ser egoísta Ela não é Naturalmente Comunitária Todos Os seus Esforços São de Automanutenção Então Ela não Entende Que a mãe Dela É um outro Corpo Tanto é Que na psicologia Se você quiser Compreender Se você Dá alguma Confiança Ao que Freud Disse Ele dizia Que a tentativa De incorporar O mundo Pela boca Naquilo que ele Chamou de fase Oral É justamente O movimento Humano De querer Trazer Tudo para si Ele não Compreende Nada como Fora de si Ele incorpora O mundo Pela boca Tudo ele Morde Tudo ele Quer Para ele É dele Nós nascemos Indivíduos O que é indivíduo? Aquele que não se divide Aquele que não pode se dar Aquele que não pode Se oferecer Mas a medida que nós somos educados E se somos É claro A gente falou Que também na semana passada Que uma criança Quando não passa Por um processo De educação Ela se transforma Num monstro É Porque ela fica Presa nas suas Forças individuais Ela fica Refém das suas Necessidades De indivíduo Que é nunca Ter a tranquilidade De que o que é dela Já está garantido Ela está sempre Querendo Os olhos Estão sempre buscando Algo que está fora Para ela incorporar Quando nós passamos Pelo processo De educação Nós vamos Aos poucos A medida que nós somos Capazes de compreender Educados Para deixarmos De ser tão Individuais Não é assim? Veja como A teologia da trindade Se aplica Ao nosso processo humano Eu olho para um Deus comunitário Mas quando eu estou Recém-nascido Quando eu estou Na primeira fase Da vida Eu ainda não sou capaz De ser comunitário Eu preciso ser educado Para a comunhão Sim Quando você nasceu Você era refém Das suas necessidades Como indivíduo Você só queria Sobreviver Você só estava Preocupado Com as suas necessidades Porque você ainda Não tinha Pelos recursos Da inteligência A capacidade De compreender Que aquele corpo Não é seu Aquele corpo Não é uma extensão De si Aquele corpo É minha mãe É uma outra pessoa Que também tem fome Que também tem sono Quando nós somos crianças Qualquer incômodo Nós abrimos a boca E gritamos Para a casa inteira Acordar E não adianta Você chegar no ouvidinho Do resino Nascido E dizer Mãe está cansada Deixa ela dormir Pelo menos meia hora Daqui a pouco você chora É inédito Não tem como fazer isso Olhe para uma criança E você vai ver Todas as forças Do indivíduo Em processo De manifestação Incapaz De pensar Em alguém Incapaz De ter um gesto De solidariedade Você pode observar Que quando a criança Começa a ter Os primeiros Brinquedinhos E você tenta Tirar da criança O brinquedinho Ela vira um lião E ela Dependendo Da situação Do estresse Que você Coloca Aquela criança Os olhinhos Ficam quase Para fora Como se fosse Uma fera É o que há De mais primitivo Na vida humana Uma criança É É o estado Primitivo De vida humana Não há solidariedade Não há Generosidade Não há Eu me lembro Que nas nossas Aulas de psicologia Minha querida Professora Udi Adbrusk Maria de Lourdes Estre da Pai Uma das mulheres Uma das mulheres Que mais Deixou Marcas Na minha vida Foi ela Aprendi muito Com ela Eu me lembro Que ela desenhava Um círculo No quadro E colocava Todas as setinhas Voltadas Para o círculo Isso é uma criança Tudo é para ela Tudo é dela Tanto é que Quando uma casa Quando uma casa Recebe uma criança Vira um inferno Com os filhos Que já existem Às vezes dá a briga Entre marido e mulher Porque não consegue entender Que naquele momento A mulher é inteira Do filho Mas pelo amor de Deus Eu casei com essa mulher Eu queria tê-la Pelo menos um pouco Os filhos Que já existem Na casa Tudo ali Com o punhalzinho Invisível na mão Querendo assassinar A criança Entrando mesmo Porque depois Que esse infeliz chegou Acabou a nossa vida Eu não recebo mais nada Minha mãe só grita Com mim Não é verdade? Todas as setinhas Se voltam Para aquele círculo E depois À medida que a criança Vai avançando Numa maturidade Que segundo o Piaget Que também aprendi Com a UDI Segundo o Piaget O processo da maturação Emocional Está intimamente ligado Ao processo da maturidade Biológica Isto é Se o cérebro Não estiver maduro Não adianta Dar regras A criança É aqui É biológico É como você querer Que uma perninha Fina Fraca Sem osso suficiente Já resistente Queira suportar 50 quilos Sobre ela Entendeu? É um limite biológico Não é que eu não Queira segurar 50 quilos Quando eu só tenho Apenas 8 quilos Sou uma criança É porque aquele corpo Não está biologicamente Maduro Para receber Aquele fardo A mesma coisa É a vida emocional Piaget dizia Que para nós Compreendermos As regras da vida Nós temos que ter Maturidade biológica Por isso que no passado Hoje já está um pouco mais Nós estamos amadurecendo Mais rápido Mas antes A idade Da razão Ela era determinante Para muita coisa Era a idade Que a gente entrava Na escola 7 anos Antes de 7 anos Nada Hoje não As crianças Eu vou para a escola Com 2 anos De idade Coitadas Dá até um repito Eu ia sair Para a escola Tão cedo Que eu não gostava De escola Eu ia por obrigação Mas a maturidade Emocional Depende Dessa maturidade Biológica Então a noite Colocava lá O círculo Com todas As setinhas Voltadas Para aquele círculo Nada sai Daquele círculo A criança Não é capaz De dar nada A ninguém Aí a medida Que ela vai Amadurecendo Começa Todas as setinhas Voltadas Para ela Mas uma Ela já consegue Sair Na direção Dos outros Até que chega Um momento Que Piaget Chamava de autonomia Que é quando Nós somos capazes De por nós mesmos Porque já temos Biologicamente A maturidade cerebral Que nos permite O entendimento Das coisas Eu vou entender Que não é justo Eu chorar Enquanto a minha Minha mãe Está ocupada Com outra coisa Se eu posso esperar A maturidade Nos ensina A capacidade De esperar A capacidade De distinguir-se Do outro O outro Não sou eu O outro Não é meu escravo O outro Não está na minha vida Para exercer Os meus desejos Eu fico maduro Para compreender Que eu não tenho O direito De matar O outro Que seria Uma crueldade Da minha parte Querer matá-lo Em todos os sentidos Querer matá-lo Nos seus sonhos Querer matá-lo Nas suas esperanças E até fisicamente A medida A medida em que nós vamos Amadurecendo As forças do indivíduo Vão deixando de agir Vão deixando de prevalecer Porque agir Elas continuam agindo Eu aqui Estou cheio de forças Do indivíduo Me chamando Para o meu egoísmo Para as minhas misérias Mas eu tenho A consciência De que não devo Ceder a essas forças E aí a gente Vem com um conceito Lindo Que foi dado Pelos gregos E depois Numa outra Perspectiva Chegou até nós Pelo conceito judaico Um conceito judaico Pelos judeus O conceito de pessoa Para os gregos A pessoa Era a máscara Que se usava Tanto é que No teatro grego Se você usava Uma máscara Que tinha um sorriso Nós tínhamos Então a comédia Se nós usássemos Uma máscara Que tinha o sorriso Invertido Nós estávamos falando Da tragédia Então para os gregos Pessoa Era aquilo Que nós interpretávamos A persona Era aquela Casca Que nós dávamos Para que o outro Não nos enxergasse A partir dela Mas aí nós temos Um conceito Um pouco mais sugestivo Que é o conceito judaico Pessoa É aquele Que já se possui E se possuindo Se oferece Olha que maravilha O conceito judaico Cristão Que nós assumimos Para nós De pessoa Ele é movimento Ele não é um conceito Estático Estático Não é pessoa Somente aquele Que se possui Não é pessoa Somente aquele Que se dá É preciso ser Pessoa No movimento Das duas realidades Eu me possuo E me possuo Estando na posse De ser Quem eu sou Eu me ofereço Aos outros Que passam Pela minha vida Então eu só sou Verdadeiramente Pessoa Quando eu estou No controle De tudo aquilo Que eu sou Na posse De todas as minhas Possibilidades E limites E estando nessa posse Eu disponibilizo Pronto Já temos Uma missão Trinitária Já temos Uma dimensão Da vida Trinitária Para nós Aplicarmos Na nossa vida Cristã Se eu quiser Ser verdadeiramente Cristão Eu tenho que ser Trinitário E ser Trinitário É ser Em comunhão Eu preciso Ser Um ser De comunhão Eu preciso Promover Por onde eu for Laços Eu preciso Construir Pontes Eu não posso Ser um ser De obstáculos Eu não posso Ser um ser Individualista Que é incapaz De pensar No tudo Difícil, né? Muito difícil Eu falo Que a gente Diz que é Cristão Porque não tem Um pingo De vergonha Na cara Porque se a gente Tivesse vergonha Na cara Nós não diríamos Que nós já Somos cristãos Nós diríamos Honestamente Que nós estamos Aprendendo a ser E às vezes Com muita honestidade Estamos longe Ainda Longe Porque não é fácil Vencer as forças Da individualidade Não é fácil Ser comunitário Não é fácil Até com quem A gente A gente ama Não é fácil Como nós Temos Uma dificuldade Enorme De nos dividir Com as pessoas Gente Como as nossas Forças individuais Acabam falando Mais alto Do que as forças Da nossa comunhão É Hoje Viver a festa Da Santíssima Trindade É você pensar No quanto Você já consegue Construir E promover Comunhão Por onde você vai Eu sou um ser De comunhão No meu trabalho Na minha família Com os meus amigos Por onde eu passo Eu tenho Por exemplo Uma característica Que é pessoal Tem uma facilidade De fazer amigos Mas eu também Tenho uma facilidade Enorme De fazer inimizagem Entre os meus amigos Já Já observei isso Tenho grupos Que eu amo Mas eu não posso Misturar com aqueles Dá ruim Eu já pensei Em tudo Já parei No meu pensamento Será que eu sou O culpado disso E vocês que convivem Comigo sabem Que tem grupos Que eu Se eu colocar junto Misericórdia Dá uma guerra mundial E me amam Eu não tenho dúvida De que aquelas pessoas Me amem Mas lamentavelmente Em algum momento Do nosso relacionamento Ficou uma pinçazinha Uma desgazinha De ciúme De sensação De posse Do outro É Nós somos assim Graças a Deus Eu não identifico Em mim E se eu Se eu identificasse Eu diria Eu não tenho Dificuldade De me integrar A grupo nenhum Se eu sei Que a Aziza Tem um grupo De amigos Lá em São José dos Campos E ela me levar Para conviver Com aquele grupo Eu vou fazer de tudo Para entrar em comunhão Para aquele grupo Eu sou livre assim De verdade Eu não tenho Muitas essas amarras Mas eu sei Que às vezes Eu atraio Esse tipo de problema O grupo tal Não pode se encontrar Com o grupo tal Porque o grupo tal Apesar de me amar Odeia aquele grupo tal Porque aquele grupo Me ama Olha que coisa difícil São as forças Do indivíduo Prevalecendo Que é Que é a minha mãe Que é a minha mãe No dia a dia Ela viveria Com um defeito Na teca Viveria falando Mal da teca Para mim Porque acontece isso Às vezes Uma mãe Tem uma enorme Dificuldade De amar Nos filhos dela Porque ela se sente Ameaçada Por que que ela se sente Ameaçada Porque as forças Do indivíduo São maiores Que as forças Da pessoa Estamos aqui No itinerário Eu sou indivíduo Preciso virar pessoa E virar pessoa Tornar-se pessoa Não é o lobisomem Que vira Eu vou me tornar Uma pessoa É Eu vou tomando posse De mim Lembra que nós falávamos Essa semana passada Eu conheço Os meus defeitos Conheço As minhas qualidades Conheço As minhas virtudes Conheço As minhas misérias Estou tomando Posse de mim Estou tentando Identificar Por que que eu sinto Isso Por que que eu sinto Aquilo Por que que eu tenho Raiva das risas Por que que eu tenho Raiva do égues Por que que o outro Me irrita tão facilmente Por que que as vezes Eu tenho Sentimentos tão mesquinhos E vou curando Gente À medida que eu vou Me tornando consciente Disso Vou avançando Para ter posse De mim Porque se eu não Tenho posse De mim Eu sou inseguro Muito inseguro Ainda ontem Conversava com o Maurício Pelo telefone Maurício Meu maestro Nós falamos Ele falou Padre Eu fico muito intrigado Porque as vezes Algumas pessoas Têm uma fragilidade Moral Por exemplo Ele dizia Aquela pessoa Tem uma fragilidade Moral Na sexualidade Deu um exemplo Mas aquela pessoa Mas aquela pessoa É maravilhosa Aquela pessoa É capaz De fazer o bem Sem olhar A quem Aquela pessoa É capaz De estabelecer Trabalhos lindos Pois é É assim mesmo Que funciona Nós somos Um poço De contradição E pode ser Que a bondade Daquela pessoa Esteja Diretamente Associada A vergonha Que ela tem Dessa dimensão Da vida dela Dessa miséria Emocional Que ela ainda Não conseguiu Se libertar Aí nós falamos É verdade As vezes Até a nossa bondade Pode estar ligada A um medo Que a gente tem Sou tão frágil Naquela dimensão Que eu faço questão De ser bom em tudo Para de alguma forma Conviver melhor Com aquilo que em mim É frágil Isso é tomar posse De si Ter coragem Até de dizer A você mesmo Olha A minha caridade Está muito associada A uma necessidade Que eu tenho De aparecer Eu não faço o bem Porque eu acho bom Fazer o bem Eu faço o bem Porque eu apareço Quando faço Cruel não é? Mas as vezes A gente precisa Chegar no espelho E dizer isso Porque você se liberta Você fica a um passo De fazer o bem Pelo bem Não para aparecer Não porque você Tem necessidade De ser visto E notado Você faz o bem Porque o bem É um valor Para você Você faz o bem Mesmo quando os outros Não estão me observando Mesmo quando não Aparecerá para os outros Você faz o bem Porque é um valor Para você Porque você é um ser De comunhão Você é uma pessoa E não mais um indivíduo Você está sob os comandos Da pessoa Que nos é E não sob os comandos Do indivíduo Que você ainda é Mas que está controlado Nunca Você nunca vai Fazer repousar Definitivamente As forças Do seu indivíduo Em algum momento De ameaça Tendem Vir à tona Essas forças Mas é hora De você racionalizar E dizer Não preciso Não quero Não vou regredir E aí minha gente Com essa consciência Iluminada De que nós somos Pessoas Que controlam Seus indivíduos Nós vamos Pelo mundo afora Levando comunhão Semeando comunhão Por onde nós vamos Que isso é bonito A vida cristã É uma proposta De constante vida Em comunhão Então Por onde eu passar Com quem eu estiver Ali Eu farei de tudo Para que a comunhão Prevaleça E não a divisão Não os muros Não a quebra das pontes Você já imaginou Se todos os cristãos Pelo mundo afora Hoje Na festa da trindade Tomassem essa decisão Eu não quero ser Mais um indivíduo Eu não quero viver Feito uma criança Mimada Que está o tempo Todo necessitada De ser suprida Em seus caprichos Eu quero ser Uma pessoa Capaz de viver Renúncias Pelo bem comum Essa dificuldade Toda que às vezes Nós temos Com a pandemia De quem se cuida De quem não se cuida Está muito ligada Ao egoísmo De nós não pensarmos Nos outros O que custa sair de máscara O outro birrento Não sai O outro birrento Faz questão de não sair Uma demonstração pública De que olha A criança que está em mim Não foi curada Eu continuo egoísta Eu não penso no outro Quantas vezes Quantas cenas Dentro dos supermercados Dentro das farmácias As pessoas se negando A colocar aquela máscara Que é uma recomendação Mundial O mundo todo Está recomendando Que a gente se cuide Por amor que eu tenho Ao outro Pelo respeito Que eu tenho ao outro Nós aqui Essa semana Ficamos sabendo De uma pessoa conhecida Que sabe Que está contaminada E que está Pelas ruas Quando se nada Tivesse acontecendo Sim Aqui em Taubaté Caso de polícia Conhecida Dos nossos Conhecidos Não estamos falando Bobade A pessoa sabe Que está contaminada Ela não diz Que está contaminada E está vivendo Normalmente Porque ela está Tendo sintomas Foram muito leves Os sintomas dela Agora ela pode Transmitir o vírus Para uma pessoa Que não sobreviverá Pode observar Onde existe Infantilidade Nós não estamos falando Mal das crianças Tanto é que Jesus Falava Deixai vir a mim As crianças Ele dá até um arrepio De qualquer maneira Ele falava Acho que ele se garantia Deixa vir a mim Pode ser que ele esteja Também se referindo a isso Deixa vir a mim Os infantis Que eu vou dar um jeito neles Vai amadurecer Todo mundo Deixai vir a mim Os infantis Que nós vamos amadurecer Juntos Então pode observar Onde prevalece A infantilidade Não há crescimento Não há comunhão Não há harmonia Não há amizade Se você insistir Em ficar infantil Você não vai desfrutar Do bom da vida Que é justamente A liberdade A segurança Que a pessoa tem No individualismo Há insegurança Há medo Há egoísmo Na condição de pessoa Há segurança Há serenidade Há harmonia Há comunhão Portanto A trindade É a junção amorosa De três pessoas E não de três indivíduos Três pessoas Estar na posse de si Para oferecer-se aos outros Cada um deles Cada uma dessas pessoas O diabo deve ser Três indivíduos Estou suspeitando agora Que um solo Faz tanto estrago Quanto ele Não é? Não queremos Não queremos O que é diabólico O que nos separa O que nos divide Queremos a inteireza Essa é a festa Da inteireza Essa é a festa Da comunhão E nós cristãos Somos convidados A viver Creme em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seja com o Filho Nosso Senhor Que foi concebido Teu poder Do Espírito Santo Nasceu Na terceira vida E na terceira vida E na terceira vida Pareceu seu conso De lápis Foi crucificado No morro E executado Desceu a passão Dos mortos Ressuscitou a terceira dia Subiu aos céus Está sentada À direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de ver julgar os vínculos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Quando Deus morrer, fica de pé. Sim, Ele te salvou, mas oferecer-te o nosso dia da fé. Nós vamos remover esse sacrifício de Jesus. Morte e ressurreição, vida que tornou, desoferta na cruz. Mãe, vem-nos ensinar, a fazer da vida uma oração. fruto, tudo agradável a Deus, é fazer a oferta do próprio coração. Olá, irmãos e irmãs, pra que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, pela invocação do vosso nome Santificai as oferendas de vossos servos e servas Fazendo de nós uma oferenda eterna por Cristo nosso Senhor O Senhor esteja convosco Corações ao alto Demos graças ao Senhor e nosso Deus A verdade é justa e necessária Nosso dever de salvação dá-nos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Com vosso Filho Único e o Santo Espírito Espírito Santo Sois um só Deus e um só Senhor Não só, não uma única pessoa Mas três pessoas e um só Deus Tudo que revelastes e nós cremos A respeito de vossa glória Atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito Santo E proclamando que sois o Deus eterno e verdadeiro Adoramos cada uma das pessoas Na mesma natureza e igual majestade Unidos à multidão dos anjos e dos santos Nós os aclamamos jubilosos Cantando a luna só mais Santo, 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 Santo é o Senhor Deus do Universo Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamo vossa glória Rosana nas alturas Rosana nas alturas Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo Bendito que vem Bendito que vem Em nome do Senhor Rosana nas alturas Rosana nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Rosana nas alturas Rosana nas alturas Rosana nas alturas Santo, 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 Santo é o Senhor Deus do Universo Deus do Universo Santo Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai-vos essas ofenetas, derramando sobre elas o Vosso Espírito, a filha que se torne para nós o corpo e o Senhor de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso. Estando para ser impregno e adacando livremente a paixão, Ele tomou o pão, Teu graças partiu e o Deus e os discípulos dizendo, Tomai todos e comendo, estou é o meu corpo, que será entregue por nós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em Suas mãos, deu graças novamente e o deu aos Seus discípulos dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna mensa, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória. Eis o mistério da fé. Ante, Senhor, Senhoras e senhores da nossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vim, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o bom Davi e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Nós o suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembra-nos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso bispo Wilson e todos os ministros do nosso povo. Lembra-nos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Quero, de maneira especial, colocar todos os falecidos que não puderam ter as suas missas celebradas, todas as pessoas que faleceram ao longo dessa semana, e quero lhe convidar a dizer aí da sua casa o nome dos falecidos para quem você gostaria de celebrar essa Eucaristia. e de todos os que partiram desta vida. Amém. 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 Eu posso, tudo posso Naquele que me fortalece em si Nada, ninguém no mundo Vai me fazer desistir Quero tudo, quero Sem medo em entregar teus projetos Deixar-me guiar nos caminhos Que Deus desejou pra me alistar Vou perseguir Tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim Corpo e o sangue de Cristo Vou persistir Corpo e o sangue de Cristo Vou perseguir Mesmo as marcas daquela dor Do que ficou Vou me lembrar Realizar Um sonho mais lindo que meu Senhor Em meu lugar está A espera de um novo que vai chegar Vou persistir Vou persistir Esperar e crer Eu posso, tudo posso Eu posso, naquele que me fortalece Nada, ninguém no mundo Nada, ninguém no mundo Vai me fazer desistir Eu posso, tudo isso Quero, tudo isso Quero, tudo quero Tudo isso Deus já escolheu pra mim vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor do que ficou, vou me lembrar realizar um sonho mais lindo que Deus sonhou em meu lugar está a espera de um novo que vai chegar vou persistir continuar a esperar e crer em mesmo quando a visão se turva e o coração só chora mas na alma a certeza da vitória hoje nós queremos pedir que a sua presença Senhor nos encorajem a buscar as forças que dentro de nós nos amadurecem esses verbos Senhor persistir continuar perseguir que a gente não perca de vista que a gente não desanime que a gente não se acostume com as forças do indivíduo com os escassos recursos da individualidade que o estar em nós seja apenas uma oportunidade de prepararmos para os outros que o estar em nós nunca seja uma atitude egoísta até mesmo quando a gente se recolhe Senhor para estudar para a gente se preparar para uma profissão para um ofício é para depois oferecer aos outros esse é o significado do ficar a sós prepararmos para depois termos o que oferecer aos outros concede-nos Senhor esse entendimento retira de nós o Senhor também nos pede que fiquemos recolhidos que qualifiquemos os nossos corações as nossas mentes mediante um cultivo interior que não é egoico que não é individual mas é um passo do ser pessoa possuir-nos cuidar de nós avançar Senhor nunca ficar acomodados naquilo que já achamos de nós conhecer ir além abre-nos Senhor para este entendimento que há muitas riquezas a serem buscadas dentro de nós Amando as riquezas Senhor Tenho esperado que vieses assim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que estivesses assim Eu sei bem que tens sofrido pois permaneço ao teu lado Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz Essa é a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz Foi por ti porque te amo Ninguém te ama Essa é a declaração de amor de Deus pra você Quando nós amamos alguém Quando amamos puramente alguém Quando não amamos por causa de interesses O que nós mais queremos é que o outro que por nós é amado chegue ao melhor de si mesmo E essa declaração de amor de Deus por cada um de nós tão bem expressa nessa canção Hoje Deus está dizendo isso a mim e a você Que ninguém nos ama como ele Que tudo aquilo que ele soprar no nosso coração tudo aquilo que ele disser através dos nossos sonhos das nossas esperanças Tudo aquilo que estiver purificado pelo bom senso que nós podemos dizer isso é vontade de Deus pra minha vida É a expressão do amor dele É a expressão do amor dele para cada um de nós Na vida de cada um de nós Aquele que nos ama quer que nós estejamos sempre a caminho da nossa vocação que é a comunhão Vencer as forças do indivíduo e alcançar as forças da comunhão de viverem nele com ele e por ele Eu sei bem o que me dizes Ainda que nunca me fales Tenho andado ao teu lado Junto a ti permanecido Eu te levo em meus braços Canta com a gente Canta com a gente Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz Esta é a minha Grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama Obrigado Senhor Obrigado pelo amor que nos move pelo amor que nos transforma Hoje nós queremos lhe pedir Senhor Acorde-nos para a consciência desse amor Acorde-nos para a certeza de que somos uma criatura amada Que não há nada que tenhamos feito nenhum erro cometido nenhum pecado nenhum fracasso Não há nada que possa fazer-nos esquecer a certeza do seu amor Libertai os nossos corações Senhor de toda amar de todo auto desprezo tantas pessoas se desprezam Senhor porque se olham a partir de seus erros nutrem um profundo desrespeito por si mesmas porque não aprenderam que Deus é amor que Deus é misericórdia que Deus é misericórdia optam pelo auto desprezo pela condenação e nunca se deparam com a certeza de um Deus que nos ama que nos cura e que nos transforma 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 todos os que hoje precisam todos os que hoje estão necessitados de transformação derrama amor em quem precisa ser amado derrama paciência em quem precisa esperar derrama fé em quem duvida derrama perdão em quem precisa perdoar arranque todas as raízes do rancor do ódio da mágoa Senhor que hoje as forças do Espírito Santo que nos santificam possam acender dentro de nós a certeza de um novo tempo de uma nova época derrama amor derrama amor Senhor derrama amor derrama amor derrama derrama amor Derrama amor, derrama Derrama amor, derrama amor Derrama amor, derrama Sobre nós Derrama amor, derrama amor, derrama amor Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, vai por ti porque te amo Ninguém te ama como eu 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 Como eu. Oremos. Dai-nos, Senhor Jesus, possuindo o gozo eterno da vossa divindade. E já começamos a saborear a terra pela comunhão do vosso corpo e do vosso sangue. Vós que viveis e reinais para sempre. O Senhor esteja convosco. E estará dentro de nós. Peça sobre nós a bênção e a proteção do céu. Do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor Jesus. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Muito obrigado, meu povo querido. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua semana. Muita paz pra todos nós. Tenho certeza que o pior já passou. Nós estamos caminhando para um novo tempo. Eu sempre tenho pensado assim. Eu sempre dou a graça de um recurso que nos ajude a viver. Que nos ajude a voltar a uma serenidade, a uma tranquilidade. De poder ter a nossa vida, de poder ter os nossos encontros. E de fazer tudo que nós nos vamos fazer. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela presença de vocês. Um bom domingo, uma boa semana. Hoje, pra quem puder... Quando nós gravamos a música, nós não tínhamos ideia do significado que ela poderia ter para este momento. Então, hoje a gente tem a alegria de ter esse lançamento. Vai estar no meu canal do YouTube. Mas o lançamento oficial é hoje à noite. E aí, se você quiser já aproveitar e se inscrever, pra gente ter sempre o nosso encontro, E aí, se você quiser já aproveitar e se inscrever,